Vamos chamando novamente a Lívia Bandeira, dessa vez, para falar sobre a baixa procura pela vacinação do HPV. 80% é a meta para atingir a população com vacinas em todo o país. Dados mostram que, além da baixa procura contra HPV, a quantidade de vacinados com duas doses estão baixas. Há mais de dois anos, Porto Velho não atinge a meta de vacinação contra HPV. A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza vacinas em todas as unidades de saúde da capital. Segundo Mariana Martelê, enfermeira da Divisão de Imunização da Semusa, a baixa procura da vacina é o desconhecimento das doenças relacionadas ao HPV. A gente tem pactuado junto ao Ministério da Saúde uma cobertura de 80% da vacinação contra o HPV. Mas, infelizmente, tem alguns anos que a gente não atinge essa cobertura. A procura anda baixa entre o público apto para tomar essa vacinação. No ano de 2022, a gente teve uma mudança importante no calendário de vacinação, que foi a diminuição da idade para o menino tomar a vacina. Que foi de 11 anos para 9 anos. Então, a idade é a mesma idade que a menina pode tomar também. A enfermeira conta ainda os motivos que causam a baixa procura. O fato das doenças não existirem mais, não só como do HPV relacionado ao HPV, mas como de outras vacinas de rotina, faz com que as pessoas não tenham medo mais dessas doenças e não buscam mais as nossas unidades de saúde para estar tomando a vacina. E, principalmente, a vacina do HPV, que a gente pode dizer que é uma vacina que protege contra o câncer. Está aí estudos que comprovam que a vacina é eficaz contra tipos cancerígenos, como câncer de colo de útero, peniano, dianos, orofaringe, entre outros tipos. Então, é muito importante que as pessoas estejam imunizadas contra esse vírus. As vacinas estão sendo realizadas nas escolas da capital. Já há de anos que a secretaria, junto com outras secretarias, fazem parcerias para estar fazendo essa busca ativa vacinal dessas crianças. Essa atualização, não só parceria, assim como a Gevisa, mas como a Secretaria de Educação, para a gente estar adentrando as escolas e estar fazendo essa atualização dessas crianças. A profissional de saúde deixa um alerta de incentivo para os pais, de forma que atente para as vacinas da criança. A secretaria, com planos futuros ainda para este ano, de adentrar novamente nas nossas unidades escolares, tanto municipais como estaduais e até as particulares, para estar também ofertando esses imunizantes e atualizando o cartão de vacina das nossas crianças. Muito bem, hein? Tá aí, então, olha, se você ainda que tem que se vacinar contra o HPV, gente, vai lá, procura. Procura aí um posto de vacinação e não perde essa oportunidade. É muito importante você se vacinar, tá bom, gente? Obrigado, gente.